Paz e luz, muita paz, muita luz para você. Eu quero conversar um pouquinho com você acerca do aborto. Eu queria alguns minutos de sua atenção para conversarmos um pouquinho sobre o aborto. Preste atenção, eu quero só conversar, tá certo? O aborto é um assunto muito polêmico. Existem muitos debates, muita confusão acerca desse assunto aborto. Mas eu quero conversar eu e você. É um assunto necessário, já que no mundo são praticados milhões e milhões de abortos. O que é um aborto? É o extermínio de um feto. O que é um feto? É uma criança já em desenvolvimento, um ser humano já em desenvolvimento. Acreditamos que desde o momento da fecundação, aquele ser é uma pessoa em desenvolvimento. Quando a mulher, ela concebe um filho, ela já tem um ser que é parte dela, que é um pedaço dela em desenvolvimento dentro dela. Mas vamos ver a questão do aborto, como é feito, o que é o aborto, quais os interesses que existem por trás do aborto. Os movimentos feministas têm apregoado, em nome da liberdade, o aborto. Quem é contra o aborto é machista. Os feministas, eles são muito radicais. Eles fazem do ser humano, do homem, macho, uma coisa ruim, uma coisa mal. Sabemos que existe exagero em tudo nesta vida. Mas os movimentos feministas têm apregoado o aborto como uma forma de expressão de liberdade. Mas será mesmo uma expressão de liberdade? Ou uma pessoa estará entrando em uma prisão cheia de mágoa, de ressentimento? Mas será desta forma mesmo? Da forma que o feminismo apregoa? Você tem que pensar. Existe uma indústria lucrativa do aborto em todo o mundo. Crianças que são mortas por interesse de clínicas que cobram e ganham alto em cima de um aborto. São milhões e milhões de abortos provocados todo ano, em todo o mundo. É uma verdadeira fábrica, um verdadeiro matador de crianças em todo o mundo. E eu quero conversar com você que está em dúvida acerca do aborto. Quero conversar. Apenas conversar. Essas clínicas clandestinas, elas matam se aproveitando da fragilidade do momento das pessoas. porque nós sabemos as dificuldades que cada pessoa enfrenta, a fragilidade que essa mulher fica ao se encontrar grávida e está numa situação onde ela não pode aceitar a existência dessa criança. Também ela não sabe se vai abortar. Por que as pessoas abortam? Por quê? Vamos ver as questões. Vamos lá? Por que as pessoas abortam? O primeiro ponto está em gravidez indesejada, por vários motivos. Não gosta do companheiro, não tem dinheiro, tem medo dos outros, o que os outros vão achar. Então, este é o primeiro obstáculo que as pessoas colocam para nascer uma criança, né, e para provocar o aborto. Ou a gravidez indesejada. São motivos que são alegados para se abortar. Não é sério mesmo? Geralmente as pessoas entram em pânico total. Ah, é horrível, né? É em pânico total. Quando o resultado dá positivo. A pessoa lê lá o resultado. O resultado positivo. A pessoa bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ah, meu pai, e a família, e isso, e aquilo, e aquilo outro, e entra em pânico. Mas eu quero conversar com você acerca disso. Né? Geralmente as pessoas dizem, e meu pai, o que vai achar disso? A minha mãe, a igreja, os vizinhos, os meus amigos. É uma situação muito difícil. Nós sabemos disso, que é uma situação difícil. Nós concordamos que é uma situação muito difícil. Porém, é resolvível. Difícil não é uma coisa que não pode se resolver. Difícil é uma situação que pode ser vencida. Com algum esforço. A pessoa se sente só. Não pode contar a ninguém. Quem vai compreender? Quem vai compreender? E os dedos apontando. E essa pessoa, ela entra em pânico, meu Deus do céu. E só vem na cabeça dela a bordo. Tira. O pai não quer. Aborta. Tira. Será que essa é a melhor atitude? Às vezes, a indiferença do companheiro. Às vezes, o próprio companheiro quer que aborte para não pagar pensão, para não precisar assumir aquele compromisso. Mas, lembre-se que você é a mãe. Você é a mãe. Você é quem decide. Existe uma própria tendência da mulher, que no medo, no pavor, ela já pensa nesta alternativa desesperada de aborto. Existe uma tendência, em alguns, é tentar se livrar do problema. E aquela criança, aquele inocente que está no ventre dela, é o problema. Então, vamos acabar com o problema. Mas, será que acaba mesmo? Será que aquela criança é um problema? Hã? Vamos ver. Vamos conversar um pouquinho. O que eu vou fazer? É a pergunta que surge na cabeça da mulher, quando ela se vê grávida e se vê em desespero. O que é que eu vou fazer? Como as pessoas vão me olhar? Então, vem a triste sentença do aborto. É uma triste sentença, porque eu extermino de uma pessoa que depende de você e já existe. Que está no seu ventre, não é um cachorro, não é um gato. Se a gente tem pena de matar um cachorro, matar um gato, imagine uma criança que está dentro de você. Será que o aborto recompensa mesmo? Vale a pena destruir uma vida por algumas questões? Será que vale a pena? Eu quero que você pense. Será que essas questões são suficientes para provocar o aborto? Será que essas questões não podem ser superadas? É difícil, eu não estou dizendo que é fácil. É difícil, muito difícil mesmo. Mas eu tenho certeza, minha amiga, que você pode superar isto. Você pode superar essa situação. Você pode vencer essa situação e não destruir aquilo que está dentro de você. Eu sei que você pensa em várias razões para abortar. Sua reputação, seu nome, sua estrutura, sua carreira, seus sonhos, sua profissão. São as coisas que mais vêm na sua cabeça, que tendenciam você a cometer este ato de insanidade. Mas nada disso que eu falei é mais importante do que a vida que está dentro de você. Você seria capaz de lutar para salvar uma pessoa que está caindo no abismo? Ah, eu seria. Então, lute. Lute contra as situações para não abortar. Você já parou para pensar que esta criança pode ser uma bênção de Deus para você? Você já parou para pensar que este ser que está dentro de você pode ser um presente de Deus? Pode ser sua felicidade no futuro? Pode ser um cidadão maravilhoso? Uma pessoa que vai lhe chamar de mamãe por toda a vida? Porque a coisa mais doce que existe neste mundo é uma mãe. A mãe é um cargo divino. E você vai ser uma mãe. Mas eu não posso, não vai dar certo. Dá certo. Você tem força, você pode enfrentar tudo isso. E você vai notar que este gigante não é nada. Não é nada. Tenha certeza disso. Será que existe, será que a existência dessa criança não é maior do que as questões da sua vida? É? A existência dessa criança não é maior do que a sua reputação, do que a sua amizade. Essa criança pode te socorrer no futuro. As tuas amizades, às vezes você faz tanto assim para um amigo, um amigo deixa de ser amigo. Mas filho nunca deixa de ser filho. Filha nunca deixa de ser filha. Abalize a situação, calma, não faça nada apressado. Você está em conflito. Mas você já parou para pensar que independente da política humana, das crenças, esta criança pode ser uma bênção para a sua vida. Como muitas crianças que as mães pensaram em abortar e não abortaram, e hoje são maravilhas, são bênção. As mães sorriem, brincam, falam, meu filho, meu filho. Olha se ela tivesse colocado fora essa criança maravilhosa. Eu quero continuar falando para você. Eu tenho um vídeo para você ver. Vamos para a segunda parte. Eu quero conversar com você. Vamos lá conversar. Eu tenho uma coisa importante para te mostrar. Vamos continuar conversando acerca desse assunto tão importante que é a vida. A vida é a coisa mais importante que existe. Não a destrua. Esta criança, independente do que aconteceu, ela está ligada a você. Ela precisa de você. Ela, o sangue que corre nas suas veias, corre na dela. Ela necessita, ela te ama já, antes de nascer. Não decepcione. Não decepcione por coisas secundárias. A vida é mais importante. Se você já tivesse uma criança, nascida, de alguns anos, e viesse uma pessoa a matá-la, você não defenderia ela com a sua própria vida? Eu quero dizer que esta criança que está dentro de você, ela já é viva. Ela tem pouco tempo de existência. Mas ela já existe. O coração dela já bate. Ela já sente medo. E você vai ver, na filmagem, que a criança chega até a fugir do bisturi, dos equipamentos que os médicos usam para provocar o aborto. Ela é viva. Ela já existe. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Mas você pode enfrentar a situação, minha amiga. Minha amiga. Você pode. Você tem força. Deus vai te dar força. Não seja covarde. O mundo todo vai se levantar contra mim. Dane-se o mundo. Dane-se o mundo. Agora você é mãe. Você tem agora, a primeira responsabilidade que você tem, é com sua filha. Com seu filho. Não aconteceu nada com você sobre o humano. Você não... Você é de Deus. E você não é infalível. Ah, não aconteceu nada sobre o humano. Se você fez um erro sexual, quem é que não erra, meu amigo? Hã? Quem é que vai te julgar? Quem é que vai te jogar pedras? Se todos nessa terra erram. Agora, um erro não justifica outro. Para cobrir esse erro, ou essa falha sua, ou essa não vontade de ter filhos, você vai cometer um erro terrível. É o erro do aborto. Você mataria uma pessoa para manter sua imagem? Você mataria uma pessoa para manter sua imagem? Pense bem. Então, no aborto, você vai estar matando um filho seu. Um filho seu. Pense bem. Seu filho, sua filha, sua carne. Mas é um pai, é um caba safado. Dane-se o pai. Você é mãe, pronto. Você tem a obrigação com o seu filho, a sua filha que está dentro de você. Deixa eu contar uma história para você. Eu conheci essa mulher. Ela foi mãe solteira. Na época de 1980, que o julgo era muito maior sobre a mulher. E essa mãe, ela foi muito julgada, porque ela engravidou. O pai no que assumiu, o pai foi embora. E ela ficou entre a cruz e a espada, a família criticando, a igreja criticando, todo mundo criticando. E ela sem dinheiro para criar essa criança, mas ela criou. Apareceu um tio, apareceu uma tia, apareceu um fulano, outro ciclano, e ajudaram ela a criar esse filho. Essa filha, aliás. E essa filha, hoje, é uma bênção na vida dela. É Deus no céu e essa filha na terra. Essa filha, hoje, sustenta ela. Essa filha, hoje, ama ela, manda presentes para ela. Veja que situação. Ela ia jogar a coisa mais preciosa que vinha ao mundo, que era a filha dela. Mas ela foi corajosa. Ah, você é isso, você é uma meretriz. Não. Ela ficou firme. Ela não abriu. É minha filha e pronto. Né? Hoje, essa filha dela é uma bênção. Algumas mentiras que são faladas para provocar o aborto. Você não vai se casar mais. Eu ponho mulheres com dois, três filhos que casaram. Uma viúva, quando fica com quatro filhos, três filhos, não casa novamente, então, por que você não vai casar? Ah, se eu tivesse menino ou essa menina, os homens não vão me querer mais. Quer, minha filha? Ah, o tempo mudou. Quer sim. E se não quiser você, outro quer. Se eu não quiser por causa da filha, outro quer. E vai chamar mais de minha filha. Vai cuidar mais dela. O mundo é cheio de gente. Cada cabeça tem uma sentença. Cada cabeça é um mundo. Mulher com filho não é aceita pela família. Isso é mentira. Isso é mentira. Por mais ignorante que seja seu pai, quando seu filho nascer, ele vai amar seu filho. Ele vai beijar. Ele vai ficar bestão na frente dele. Não bota isso na cabeça, não. Ah, meu pai é muito bruto. É bruto agora, mano. Mas quando ele vê a bênção, ele vai ceder, ele vai cuidar, ele vai ajudar você. Né? Ter essa criança é perder a moral. Não, perder a moral é abortar. É uma pessoa covarde. Não seja covarde. Seja corajosa. Uma mãe que o filho chama de minha mãe. Vai passar fome? Passa não. Não passa não. Pode ter certeza. Eu não vi até agora uma... A não ser mendigos, que já eram mendigos. Mas eu não vi até agora ninguém ter um filho passar fome. Sempre aparece alguém, algum familiar, emprego, alguma coisa. E Deus abre as portas. Você tem que acreditar em Deus. São mentiras. O pai ignorante não vai aceitar, como eu falei, aceita. Deixa ele ver a criança que ele vai ficar bestinho. É meu netinho, é meu netinho, é minha netinha, é minha netinha. Não deixe ninguém botar isso na sua cabeça, não. A igreja vai te expulsar. Vai não. A igreja pode até criticar você. Tal. Mas o pastor, se você ficar velho, sem filho, o pastor não vai lá cuidar de você, não. e tem uma coisa, errou, errou, o que pode fazer? O pastor vai cumprir isso. Se você for um ignorante, mas mesmo que seja um ignorante, com o tempo ele vai te aceitar. Quantas pessoas na igreja, estupradão, ladrão, assassino, só porque você tem um filho, você vai ser rejeitada pela igreja? Não, tenha calma. Rejeitada sim. Você pode ser por Deus se você abortar essa criança. Mas mesmo assim, Deus te perdoa. Deus te perdoa tudo. Mas você não vai se perdoar mais. Não faça isso. Ah, porque a igreja está ou não. A igreja é outra coisa. Primeiro, seu filho, sua filha, que está dentro de você. Está certo? Calma. Ah, porque os irmãos vão me ignorar. Ignora hoje, ignora amanhã, depois não ignora mais, rapaz. Porque todo mundo é humano. Todo mundo erra nessa terra. Deus vai me punir. Vai não. Deus não vai punir você não. Deus não quer que você aborte. Eu digo para você, Deus não quer que você aborte. Com certeza. Você já parou para perguntar a ele? Eu sei que você está em conflito. Mas, pergunte a ele, Deus, por que eu tiro essa criança? Ele vai dizer não. É uma vida. Pertence a ele. Radicalismo mental. Essa criança é do diabo. Ela não é do senhor. Porque ela foi feita em pecado. Não. Pecado é os adultos. Mas essa criança não é pecadora. Essa criança, ela é um ser que ela necessita crescer. Ela necessita viver. Ela quer viver. Ela está no seu ventre para viver. Então, isso é um radicalismo. Não tome decisão precipitada. Calme. Não destrua o seu amor. O amor da sua vida. O amor que está dentro de você. Que é a sua filha, o seu filho. Então, calma, calma. Não, porque eu tenho que fazer logo, não, calma. Calma e calma. Pense bem. Pense bem. Pense se essas palavras que eu estou falando é verdadeiras. Ou estou aqui somente para me mostrar. não. Eu quero conversar com você mesmo. Eu quero que você pense. Porque eu tenho certeza que se você pensar corretamente, você não vai cometer a bobagem de fazer uma boa. Odeio o pai. Odeio o pai dessa criança. Pode vir alguma coisa boa do mal? Não. Você pode odiar o pai. Aí é outra coisa. Você pode não gostar do pai. Mas a criança não tem nada a ver. A criança ela quer te chamar de minha mamãe. Mamãe, manhinha. Né? E vem coisas ruins. Vem coisas boas do que é ruim, sim. É um estupro. Ah, foi estuprada. Aquilo é um marginal. Tal, mas a criança não é marginal. Não tira a chance da criança. A natureza que aquele marginal utilizou, ela é boa, que é de Deus. A natureza. essa criança vem da natureza. Essa criança não é o marginal. E você pode ter. E não quiser, você entrega para alguém cuidar. Mas dê uma chance de vida para essa criança que está dentro de você. Esse é um portal de vida. E esse portal foi acionado. Não importa como. E Deus enviou um presente para você. Para você amar. E esse presente já te ama. Alguém que vai te chamar de mamãe. De maninha. Você já parou para pensar nisso? É difícil, né? Ah, meu Deus. Eu tenho conflito. Tenha calma. Tenha calma. E vamos pensar. Quero conversar mais com você. Mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho? Continuando conversando com você. Eu quero fazer você pensar. Não estou querendo impedir e tirar seu direito, não. Você tem direito, sim. Como as pessoas têm direito de pular de um prédio. Mas elas vão se arrebentar lá embaixo. Da mesma forma, é um aborto. Você tem direito. Você pode. mas você pode também optar para o melhor. E o melhor é amar essa criança que já te ama. Essa criança que ela já faz parte de você. Mas meu pai, minha mãe, meus amigos, é sempre a mesma coisa. Isso vai ser vencido, meu amigo. O primeiro compromisso que você tem é com a sua família e com Deus. Deus. E depois a gente tem mais pessoas. Não pense mais. Amiga, minha amiguinha, minha mãe, isso é uma coisa tão frágil, tão falsa às vezes. Você tem compromisso com a verdade. Depois os amigos. Né? Nenhuma dessas pessoas é mais importante que esta vida que está na sua barriga. Nenhuma. Nenhuma. É a opinião de ninguém. Você não vai na opinião de ninguém. Nem da maioria, não. Desses moderninhos. Ah, meu amigo, é assim mesmo, moderninho, né? É cuidado. Você vai ver. Todos vão ficar felizes com o sol que você vai trazer a este mundo. Como Deus disse, haja luz. Você vai trazer a luz a este mundo. Essa criança vai ser uma luz maravilhosa. Não pense, não pense que você vai esquecer desse teu filho no ventre se você é abortado. Você diz, eu vou abortar e vou esquecer. Não esquece nunca, minha amiga, nunca. Eu já tratei centenas de casos. Não esquece nunca, tem mulher que entra em depressão. Fora os riscos que tem. Existem muitos perigos no aborto. Esses remédios que são abortivos. Às vezes, leva a menina para o hospital. Casos de meninos que já morreram e a família esconde para não virar escândalo. Casos de mulheres que ficaram estéreas. Casos de mulheres que tiveram o útero furado ou infectados por alguma bactéria, infecções, complicações no aborto já deixaram muita gente estéreo. Não pense que é assim, não. Não é como você trocar de roupa, não. Ah, eu vou trocar de roupa, vou tirar essa criança e depois boto outra. Não é assim, não. Outra coisa, você nunca vai esquecer essa criança. Você pode abortar ela, você não vai esquecer. Mas não aborte. Não. Deixa ela viver. Tenha essa criança. e eu tenho certeza que um dia você vai escrever para mim um e-mail e você vai dizer como foi importante você ter essa criança. Você vai amar ela tanto que ela vai passar sem sua vida. Tenha esta criança. Faça ela nascer. Faça ela vir a este mundo. Tenha calma. Não parto para essa área, não. Porque essa área é uma área dos moderninhos. Ah, vamos botar, vamos botar. Vamos lá. Filhinha de papai abortoso. ciclano abortou e por que estou na bota? Porque você é uma pessoa de bem. Porque você é uma pessoa que ama a vida. Não quer dizer que as outras não são de bem. Mas as outras negligenciaram aquele ser que estava dentro dela e amava ela e ia chamar ela de mãe. E quantos traumas essas mulheres hoje têm. Não pense que você vai esquecer, não. vai sempre ter um cheiro de culpa no ar te perseguindo se você fizer isso. Não faça. Não vale essa onda das modernistas, né, opiniões de sociedade, né, ou seja, opiniões de pessoas, né, que se chamam feministas e não são. mas você tem que ser ativista da vida. Ah, minha vida vai acabar. Vai não. Não vai. Ela vai ficar rica. Essa criança é um prêmio. Essa criança é um prêmio que Deus te deu. E essa, a tua vida não vai complicar. A tua vida vai descomplicar. Você vai ser mãe. Você vai ser a coisa mais preciosa que existe nessa terra. Mãe. Quantas mulheres desejam ardentemente ser mãe e não conseguem? Choram, entram em desesperos, gastam milhares de dinheiro, de tempo, né, tudo que tem pra tentar ter um filho e não conseguem. E você tem uma criança na barriga. E você tem um ser que o coração tá, puc, puc, puc. Não mata esse coração. Às vezes você tem pena de matar um gato, você tem pena de matar um ratinho, não tem pena de matar um grilo, um besouro, mas vem aquele medo e a pessoa diz não tem pena de matar uma criança que está no teu ventre. Pense nisso. Será que essa criança vale mais do que um grilo, mais do que um ratinho ou um gato? Será que essa criança vale menos que um gato? Às vezes a pessoa vai no carro, bate num gato, ah, meu Deus, matou um gatinho. E essa criança vale mais que um gato? Pense bem. Eu quero que você pense. Eu não quero manobrar você. Se você pensar direitinho, você vai ver que eu tô com a razão. E a Bíblia está com a razão. Quantas mulheres lutam ardentemente para ter um filho e não conseguem e você conseguiu essa bênção? Isso é uma bênção maravilhosa de Deus. eu não quero mandar em você. Eu quero apenas fazer que você pense que você pode vencer todas as situações. Se aliar com Deus e dizer em nome de Jesus Cristo eu não vou abortar. Em nome de Jesus eu vou ter essa criança e em nome de Jesus ela vai ser uma bênção. Ah, não vou me acusar de pecadoras mas pecador todo mundo é. Não seja medrosa não. Não porque eu tenho que fazer isso porque eu não tenho dinheiro para criar. Aparece dinheiro. Dinheiro aparece. Aparece sim. Tenha fé em Deus. Não apareceu para os outros porque não aparece para você. Ah, aquele curso que eu queria fazer e agora não vou fazer mais porque vou ficar cuidando dessa criança. Pode até ter uma atrasazinha no curso. Mas você faz. Quantas mulheres casadas com Deus os três filhos fazem curso você vai ter um aliado ou uma aliada neste mundo chamada filho ou filha. E esse aliado vai te amar. Ela vai ser parte da tua carne e você já é mãe. O filho não nasceu ainda. Está lá dentro. E você já é mãe porque ele já está vivo. O coração já bate os nervos já estão formados. O olhinho a boquinha e na descrição desse vídeo que você está ouvindo tem lá um endereço. Eu gostaria de convidar você para clicar nesse endereço. Na descrição desse vídeo tem um endereço. Então você clica lá e você vai ver por dentro de uma clínica de aborto os fetos. Como é que eles fazem? Como é que eles sugam as perninhas, arrancam a perninha, arrancam outra perninha, separam a cabeça do corpo, a maquinazinha suga todo o corpo e depois eles vão lá com a pinça e quebram a cabeça daquela criança e puxam aquela criança em pedaços para fora. É isso que você quer? Matar uma vida? Hã? Aí depois vai ficar com pena de um gatinho porque atropelou um gatinho enquanto uma vida de um filho que é bem mais importante não teve pena. Pense bem, minha amiga. Pense bem. eu quero que você pense e pergunte será que esse cara está falando a verdade? Será que isso não é um idiota, um imbecil, um burro, um jumento que quer impedir que eu seja feliz, que eu seja livre? Você sempre vai ser livre. Nada neste mundo pode prender a pessoa a não ser que a pessoa queira. Eu quero que você seja livre da culpa. Não entrando nela. eu quero que você seja livre de um crime não cometendo ele. Qual é o crime? Destruir uma vida que vai te amar. Pense bem, minha amiga. Pense bem. Veja esse vídeo. Eu desafio você a ver esse vídeo. E quando você ver esse vídeo você vai ver como são cruéis as clínicas de aborto. os pedaços de crianças com o dedinho na boca a cabeça separada do corpo é uma verdadeira matança que está vindo hoje pela pela La Prata La Prata dinheiro. Diologia não, nós somos livres você é mulher você pode se você quiser você não se você entrou nesse problema não adianta cavar outro problema para sair dele. Na verdade o problema está na sociedade você está grávida então segura esse filho ai meu Deus do céu vou me julgar que julguem dane-se os julgadores mas a minha consciência vai estar limpa a minha consciência vai estar limpa e se foi filho de um aborto de qualquer outra coisa de um estupro e você odeia um estuprador mas essa criança não tem nada a ver com o estuprador com o pai miserável que ela tem não não tem nada a ver você vai amar ela quando você vê o rostinho dela a carinha dela e a primeira vez que ela te chamar de mamãe assista esse vídeo está na descrição desse vídeo assista esse vídeo e você vai ver uma clínica de aborto por dentro em nome de Jesus Senhor orienta esta pessoa em nome de Jesus orienta essa mente eu abençoo esta mente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que o Espírito Santo de Deus te visite que te faça compreender a importância do momento parabéns mamãe você é mamãe seja forte em nome de Jesus Cristo você vai vencer minha querida amiga eu quero concluir esse comentário sobre o aborto quero convidar você convidar você a ser uma heroína quando eu era pequeno eu queria ser superman né queria voar ter superpoderes depois que eu cresci eu percebi que isso não era possível mas percebi também que as pessoas independente de voar pelos ares e sair por aí destruindo gigantes e monstros elas também podem ser um herói e uma heroína eu quero que você seja uma heroína do seu filho você pode você pode ser uma heroína dessa criança que está dentro de você você pode mandar se danar o mundo e dizer eu vou ser a melhor mãe do mundo a melhor mãe do mundo eu desafio você as pessoas nesse mundo querem ser o melhor então eu desafio você a ser a melhor mãe do mundo tendo esta criança criando ela no temor de Deus dando inteligência pra ela sabedoria pra ela estudo ela vai crescer e ela vai te chamar de mamãe e você vai ser a heroína dela dane-se quem precisar se danar exatamente isso você tem que ser agressiva agora agressiva da forma certa agressiva da forma certa as pessoas querem ser sábias e poderosas chegou a hora de você mostrar isso a hora é agora não adianta depois você mostrar se sábio entendido agora se você está grávida você está com pensamentos de abortar anule esse pensamento eu estou desafiando você em nome de Jesus você está sendo desafiado a ser um herói uma heroína heroína de quem? heroína do seu filho heroína da sua filha daquela ou daquele que vai te chamar de mamãe e você vai vencer porque Deus vai estar com você você não vai se preocupar com nada isso e aquilo e aquilo outro não eu só vejo meu filho eu só vejo a minha filha só isso e pronto você vai ser uma heroína bacana porque para ser heroína não precisa sair voando ou ter um jatinho da mulher maravilha ou sair prendendo monstros que veio do sol não você vai destruir essas ideologias todas e você vai provar que você pode ser mãe porque você não precisa de um homem de um macho para te sustentar ou você não precisa da vontade dele da permissão dele você é dona desta criança e não jogue ela fora porque ela é uma benção de Deus para você como Jacó segurou o anjo você segura a sua benção que é sua criança encontramos na Bíblia vários filhos que nasceram de pessoas de erros de problemas e eles foram uma benção foram uma benção você sabia que Salomão é filho da mulher que Davi tomou para si de Urias assassinou Urias tomou a mulher dele o primeiro filho morreu e o segundo foi Salomão uma situação toda embaraçosa toda dificultosa e Salomão foi o homem mais sábio que existiu nessa terra alguém pode dizer não, mas Salomão é filho da outra ah, Salomão Salomão é filho daquela negra ali que Davi arrumou tal mas veja que Deus foi com Salomão Deus vai ser com seu filho com a sua filha seja uma heroína eu convido você a ser uma heroína um dia você vai se lembrar disso que eu estou falando você não vai esquecer e você vai agradecer a Deus por ter ouvido essas minhas palavras eu não quero me alongar muito veja o vídeo na descrição se você não viu ainda na descrição desse vídeo tem um vídeo que você visita as clínicas de aborto e você vê os fetos em cima das das camas de alumínio das mesas de alumínio diracerados torados no meio sem cabeça com a cabeça partida só os pedaços você vai ser uma heroína você não vai ser mais uma mulher lamentada neste mundo ah porque eu fiz isso ah porque eu fiz ah meu Deus você vai ser uma heroína você vai vencer você vai vencer esses gigantes você vai dar luz a essa criança e você vai ser feliz com a sua criança independente da situação dane-se a situação Deus te favoreceu com a criança não solte ela é sua é só sua é sua é sua carne é seu sangue o sangue das suas veias passa nas veias dela também né ela se alimenta de você se você sente raiva ela sente se você sente alegria ela sente respire fundo e vamos partir para o salvamento vamos partir para que esta criança seja uma benção neste mundo e que todos vejam a luz dela e todos vão saber que você não abandonou sua filha e seu filho e que você foi firme que você foi uma heroína num tempo de vilões eu quero fazer uma oração por você coloca a mão no seu coração Senhor nosso Deus e nosso Pai eu sei que isso é um vídeo gravado mas a tua palavra também é tinta gravada no papel mas da tua palavra Senhor sai vida e desse vídeo vai sair vida também vai sair vida para o coração desta mulher vai sair vida para o coração dessa criança essa situação vai ser vencida Senhor e esta criança vai nascer ela vai desistir de fazer qualquer coisa contra essa criança e essa criança vai ser iluminada vai ser uma benção vamos começar profetizando sobre essa criança que ela vai ser uma benção na vida desta mãe e que esta mãe vai ser uma heroína uma heroína e ela vai vencer todos os obstáculos que estiver na frente dela Senhor em nome de Jesus ajuda ela com a tua mão poderosa Senhor coloca tua mão sobre ela dá muita força a ela muita força a situação não é fácil Senhor mas tu és forte confiamos em ti eu disfarço da mente dessa mulher todo pensamento negativo ela vai visar a vida e a luz dessa criança e ela vai olhar e vai ver que maravilha é essa criança e ela vai falar com ela na barriga e quando ela nascer vai dormir com ela vai dar banho nela e ela vai crescer vai chamar de mamãe vai virar um homem uma mulher de Deus em nome de Jesus Senhor eu abençoo em nome do Pai eu te abençoo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo seja bendita e que o Senhor te guarde e te ilumine um dia eu vou receber um e-mail seu um recado seu eu vou ficar muito contente de saber que você foi uma heroína e você não abriu mão da vida do seu filho e que mandou se danar tudo que é contra a vida dessa criança e optou para o bem e optou para Deus e Deus vai te ajudar e Deus te ajudou eu vou saber disso um dia escreva para mim contando a vitória você é uma heroína você não é vilão não heroína heroína você vai contar puxa eu enfrentei tudo aquilo enfrentei o mundo o diabo o cão o satanás e venci porque Deus é um Deus de vitória e Deus vai te dar vitória você é uma heroína Deus te abençoe em nome de Jesus